Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz, do canal Cortes Podcast. E no meu primeiro mês monetizado, eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube, sem nem precisar aparecer, confere primeiro o link na descrição. Acho que antes, vamos falar do golpista do Tinder. Ah, sim. Porque, cara, é fantástico. Vocês assistiram? Todo mundo assistiu aqui? Eu não assisti, mas eu vi o resumo. Você assistiu? Também não. Cara, é fantástico. Aí, vou dar um resumo pra vocês. Não muda muito, né? É, não muda muita coisa. Você já sabe, já sabe. É um cara que se passava por filho de um príncipe ou alguma coisa. Não é alguma coisa? Não lembro também. É, sugar daddy da vida. É, e contava umas histórias pra mulherada, cara. E o impressionante, não era pra enriquecer, era pra ter uma vida hedonista. E tava com iate, com outras mulheres, com festa. E as mulheres dando mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. E não conseguem nem prender o cara, porque elas estavam fazendo isso na teoria de livre espontânea vontade, né? Não extorquiu nenhuma delas. É, então, cara. E é isso, né? Tem um pouco das mulheres quererem acreditar naquilo? Tem. A questão emocional, ela é um potencializador para a vulnerabilidade. Né? O que que acontece? Não só falando da pessoa estar triste, se sentindo sozinho. Existem mulheres, homens também, com uma predisposição natural a necessitar de um companheiro. Você pode ver que a maior parte das pessoas, que você conversar e ela falar que ela tá num relacionamento tóxico, que ela tá com alguém que era horrível, um belo dia você vai conversar com ela, ela vai te falar, sabe o quê? Ela fala assim, Ah, eu não sei ficar sozinha. É. Eu não sei ficar sozinho. Então, isso de eu não sei ficar sozinho, ela precisa preencher aquela lacuna. Seja por uma necessidade de aceitação social, porque essa pessoa tem algo pra provar pra ela mesma. Não tá bem consigo mesmo. Não tá bem consigo mesmo. Ah, porque eu era feia, agora eu quero provar que eu sou bonita, que eu sou desejada. E temos as próprias questões de vulnerabilidade emocional, que a pessoa que tem uma maior crença de que aqueles que estão ao redor dela querem sempre o bem dela e que vão fazer de tudo pra vê-la feliz. E aí, essas são as vítimas perfeitas para os manipuladores. Lembra da dança? Chega o cara que quer... Parece que ela tá esperando pra ser enganada, né? Ela dá todos os sinais, né? Então, todo fraudador, ele não chega diretão assim já. Opa, tá aqui minha conta, deposito uma grana. Ele vai sondando o território, ele vai vendo... Eles sabem que ele chega, né? Eles sabem que ele chega. Sabe aquilo de... O predador, ele não elege a presa dele aleatoriamente. E não elege a mais forte, a mais preparada. Não, ele vai no... É que nem no reino animal também. Vai no mais fraco, no que desgarra, né? Tem um estudo muito interessante, publicado, acho que em Gana, de que entrevistaram... Ele falou Gana, a gente assume como verdade isso. Você pode estar inventando agora. Mas falou... Não, em Gana, cara, é muito específico. É muito específico. Ninguém vai inventar o negócio. Eu não sei se foi publicado em Gana, ele não foi publicado em uma revista de Gana, mas a pesquisa foi feita com presidiários, assaltantes, que falavam como eles escolhiam as suas vítimas. E eram através de um andar inseguro. Quando a pessoa não andava nem muito rápido, nem muito devagar. Quando a pessoa tinha um andar oscilante, um olhar para os lados, esse tipo de conduta demonstrava uma fragilidade, e eles escolhiam essas pessoas através desse... Era o Vitor metaforando os caras já. Teve um similar também na década de 90, feito em Nova York no mesmo esquema. Presidiários... Mas esse daí, eu não sei se era a mesma linha. Era crimes hediondos. Então, com resquício de maldade... Como que eles escolhiam as vítimas? Foi o mesmo esquema. Era na jura... Não sei se era também... Mas tinha a ver também com o andar? É, eles falavam alguns critérios. Assim, a pesquisa... Como eu falei, é muito parecido. Mas não sei se é o mesmo modo desoperante. Eles colocavam esses presidiários para ver fotos abertas, da galera na rua. Fotos aleatórias, em locais aleatórios da cidade. Falavam, ó... Dessa foto aqui na praça da Sé. Quem você assaltaria aqui? Se fosse mendigo, era fácil. Mulher do personal aqui. É, exatamente. Quem é personal? Eu venho aqui, tá com roupa da Smart... Opa, esse aí. É, Smart Fit. Cara, o mendigo é isso, né? Cara, fica procurando agora Smart Fit. É, cara. Mulher desse cara. Opa, esse aqui, ó. Roupa de academia. Mas a galera olhava e falava assim, não, esse daqui, então houve ali uma similaridade muito grande entre os perfis escolhidos pelos pesquisados, né? Pelo grupo ali onde foi feita a pesquisa. Como o Leucas falou, a forma de andar, um andar nem muito lento, nem muito rápido, as pernas um pouco mais juntas, pelo menos no estudo que eu vi. Nisso eu tô tentando imaginar qual é esse andar meio inseguro ou indeciso. Sem uma direção exata. É quando você não sabe onde você tá indo. Ah, tá. Seria... Eles falam também, muito interessante essa pesquisa, que fala de que as pessoas que estão carregando dinheiro têm um andar diferente também. Ah, eu sei isso. Pessoas que estão carregando posse. Porque assim... Quando eu pegava salário, antigamente você saía do boca do caixa, da empresa. Eu trabalhava como boy. É, cara. Saidinha de banco, né? A famosa saidinha de medo, né? Eu trabalhava como boy no sítio. Tinha que ir no CityBand, que não sai qualquer coisa de lá. Exato, né? Lá você não vai sacar 50 reais só. Pois é. Meu Deus. Aí o cara ficava já... Já tava expert em reconhecer esses salários. Não sei se o Leni chegou a sacar salário de funcionário na época da fábrica. Não dava um cagaço, cara? Obrigado, Leni. Fala aí, mendigo que ataca a mulher de personal treino. Chega aí. Olha se não é a cara do mendigo lá. Ele tem uns dias sem tomar banho, deixar crescer a barba. Tirar os dentes. Não, e aquelas marcas tudo aqui de tosoco, né? Tudo manchado aqui. Só passar um blush. Obrigado, Leni. Até uma coisa que o... Tanto o Lucas tava falando da causação. Tamborinho falou dos vieses. Existe muito sobre a desatenção. E você assumir um cenário... Olha a nossa pizzinha aí. Eu vou querer uma coca. Vocês querem cerveja ou refrigerante? Muito bem, cara. Obrigado, Leni. Obrigado, Leni. Obrigado, Leni. Vocês querem refrigerante, cerveja? Eu vou ficar na aguinha mesmo. Eu vou ficar numa coca zero, hein? É, também, por favor. Tinha que ser o Paquito, né? Pra servir, né, cara? Que folgado ele, né, meu? Chegou depois aí, tá de boa lá. Valeu, valeu. Teve um caso que eu recebi, eu acho que vocês devem ter visto também, aquele da mulher que teve o carro furtado no estacionamento. Não, não tô sabendo. Bom, a mulher tinha um carro avaliado ali em 70, 75 mil reais. Na época que eu vi, eu achei um preço exorbitante. Hoje deve ser o preço de um gol. Não faço ideia. 70 anos, né? Então, a mulher ali num carro, 70 mil reais. Um carro legal. Ela ia parar num restaurante bacana pra jantar, pra almoçar com os amigos. E tava conversando com dois amigos meus de trás. Tava aqui dirigindo e tal. Conversando com os amigos. E aquele bate-papo. Papo, papo, papo. Estaciona. Aquela coisa que a gente faz várias vezes. A gente já estacionou várias vezes naquele restaurante, né? E aí você para e tal. A porta dela foi aberta. E ela nem se ligou. A porta, abriram a porta pra ela. Quando ela se vira, tem um rapaz de social, com um colete social com as duas mãos pra trás. Putz, se eu daria fácil o carro pra... Pô, rapaz, assim, boa noite. É, boa tarde, senhora. Ela, ai, boa tarde. Chave do carro. Aí subiu, foi almoçar. Almoçou e ficou. Conversa vai, conversa vem. Pagou a comida. Chegou no balcão. Quem que... Qual que é o rapaz do... Do valet. Do valet, né? Que valet. É, exatamente. O cara do bar falou assim, então a gente não tem estacionamento, não tem manobrista. Meu Deus, cara. E aí entra justamente... É muito fácil. No golpe do Tinder, cara. Porque, obviamente, foi roubada. Entrou com o recurso ali do seguro. E a matriz falou, não. Ela se deixou ser enganada. Não cobriu. Não tem como, né? Não cobriu, cara. É claro, porque... Nossa. Mas, cara, poderia acontecer muito comigo isso. Às vezes, você já está pensando em outra coisa e está fazendo o lance sem... A mente completa a imagem. Você não para para perceber. Só quem vem dessa área de segurança... O cara assaltou... O cara roubou sem uma arma, sem nada, cara. Não, não falou nada. Não falou nada, né? Nada. Falou boa noite. É, boa noite. Boa tarde, senhora. E sabe que, assim, eu vou até gerar... Talvez eu gere uma questão um pouco problemática aqui. Eu não vou me aprofundar nela, tá? Eu só vou jogar na mesa mesmo. Que a gente vive um período hoje onde... Eu estava conversando isso com o Wesley Jimenez. Ele já veio aqui? O Caravagacabeira? Não, não. Puta, gente, vou pra caramba, cara. Passa o contato. Passa, ele é brother meu. Ele fala muito sobre isso, né? Ele é delegado também, adjunto. Dentre professor e instrutor de defesa pessoal há anos, né? Faz aí duas décadas. E ele fala muito sobre o momento que a gente vive hoje de dificilmente você ter um espírito crítico. Porque, assim, aí eu vou colocar a minha perspectiva. Na minha perspectiva existe hoje, midiaticamente, eu não vou nem entrar em política, tá? Eu vou falar de qualquer coisa que se encaixa na minha ideia, na minha teoria. Batman e Super Homem, vai perfeito. Tá bom, eu me preferi do medo. Nossa, eu odeio esse... Meu Deus, para com isso. Eu odeio com tanta força que eu não faço ideia. Mas, qualquer coisa hoje, a conversa não vai para o factível e dificilmente ela vai para o crítico. Ela vai para a disputa de narrativa. Entendi. Então, a narrativa do Super Homem, a gente vai se encaixar em qual grupo? Eu me identifico com o grupo do Super Homem ou com o grupo do Batman? E aí você tem os mandamentos ali... Desenho Marvel, mesma coisa. Você tem os mandamentos da psicologia em grupo, né? Eu vou abdicar dos valores que eu tenho, muitas vezes valores que eu construí na vida, ou valores éticos, valores morais, ou conhecimentos sociais na região que eu cresci e me desenvolvi, em prol de estar dentro do grupo, né? De estar ali em conluio com o grupo ao qual eu me identifico. Então, hoje, cara... Por que que eu dei essa barriga gigante? Para voltar na ideia de que, talvez... Eu falei, eu vou só jogar a situação aqui. Talvez... Eu não sei dessa história, mas talvez se a mulher tivesse perguntado para o rapaz... Você quer a chave do meu carro? E alguém estivesse filmando... É, na situação do valet falso. Tá. Quando o rapaz chegou e esticou a mão, e falou boa noite... Esticou a mão para receber a chave do carro, se ela tivesse perguntado... Por que você quer a chave do meu carro? E alguém estivesse filmando... Opa, mas espera aí... É a rica... A elite... Oprimindo o funcionário. Ah, ela presa o busco. Isso pode rodar na cabeça da pessoa. E nesse momento isso é muito alto, a disputa de narrativa. Então, assim, como eu falei, eu só estou colocando uma questão. É... A gente pode olhar hoje e falar assim... Puta, mas eu vou perguntar para o cara, velho. Puta, mas eu vou soar muito babaca se eu perguntar para o cara por que ele quer... Com certeza ele trabalha aqui. É. E catapimbas, entendeu? Exatamente. Eu falo porque eu passei por uma situação parecida. Ah, é? Não uma situação de valet, né? Sim. Eu estava na casa de uma familiar... E foi feito um pedido ali de entrega, de delivery... Só que não foi informado. Então, assim, eu que estava brincando ali próximo da área do portão... Ah, tá, entendi. Eu não estava sabendo. A pessoa pediu lá na cozinha. Tinha uma galera para fora da casa. Eu, inclusive, né? E a gente não ficou sabendo. Então, a gente está ali conversando, brincando ali próximo do portão. De repente, passa um rapaz de bicicleta com a mochilinha de entrega. Aí, vai até o fim do quarteirão. Cruza de volta outro rapaz também de entrega de bicicleta com uma mochila de outro lugar. E me chamou muita atenção porque esse caso tem um tempinho que aconteceu. Tem um bom tempo. E eu nunca tinha visto até então, lá no interior, onde eu moro, o pessoal entregar com bicicleta. Eu falei, olha só que novidade. Na sequência, eu me policiei. Eu falei, peraí, será que é entrega mesmo? Me policiei. Aí, o primeiro rapaz voltou. Ele deu a volta do quarteirão, pelo que eu entendi, voltou. E parou na frente da casa e cruzou o braço. Aí, o pessoal estava indo abrir. Minha esposa, no caso, eu falei, peraí, peraí. Pois não, querido, tudo bom? O cara fez assim para mim. Entrega. Eu falei, pois não, no nome de quem? No nome de tal, só um momento, querido. Pergunta lá se alguém pediu mesmo. Pediu? Não, pergunta lá. Pediu? Isso aí, uns dois, três minutos e tal. Cara puto. E o cara puto voltou. Pediu. Cara, me desculpa, só por questão de segurança mesmo e tal. Pegamos o pedido, era ali mesmo. E aí, eu falei isso na época do meu podcast, no Metadata. E veio assim, a galera bem pequena, eu contextualizei bem, igual eu fiz aqui. Mas é uma galera, ai, que absurdo. Que falta de tato social. E o cara lá no sol derretendo, aposto que se foda lá. E aí, as narrativas vão longe. E aí, eu falo assim, cara, você já pensou se eu leio essa mensagem e penso, nossa, como eu sou um cara cruel. Jamais eu posso questionar uma situação dessa. Eu tenho que assumir que o cara que está de terno, do lado de fora do meu carro, é o cara do Valet. Então, cara, assim, talvez, como eu falei, talvez, existe uma problemática. Não, está tendo muito assalto de cara com a caixinha do iFood ou de outra... De qualquer entrega. De qualquer entrega. É, de qualquer entrega. Pô, eu ferrando o podcast. Não, relaxa. Relaxa. Estou comendo a pizza aqui. Não, não, outro podcast já fez isso por você. E tirou o patrocínio de todos os outros. Tchau, tchau. Tchau, tchau.